A influenciadora Tata foi questionada por muitos seguidores porque ela e a família não foram ao aniversário de Lua, filha de Viih Tube. Por meio dos stories, a apresentadora do pod delas explicou que ela teve podcast na sexta-feira até tarde da noite. E no sábado, seu marido teve compromisso. E aproveitando, deixa eu responder aqui que minha DM só tem isso. A gente não foi no aniversário da Lua porque eu tive trabalho na sexta, teve pod até a noitão, e o Júlio teve compromisso no sábado. E ele chegou, era umas 5 e meia, 5 e meia, 6 horas já em casa. E aí já era o horário que a festa estava acabando porque o hotel é mais ou menos uma horinha aqui de casa, então não daria tempo. E é isso, gente. Já mandei mensagem pra Vi, me expliquei pra quem eu tinha que me explicar e tá tudo certo, né? Tem coisas que a gente só tem que aceitar, que fogem do nosso controle e a gente aceita. E é isso aí. Mas eu acompanhei tudo nos stories, estava tudo impecável, impecável. Gente, eles subiram o nível assim de festa que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, acho que, sério, impossível chegar assim, ó, no 1%, tá? Que festa. Vocês estão de parabéns. Tudo lindo, impecável, pensaram nos mínimos detalhes. Assim, arrasaram, arrasaram. E a Lua curtindo. Não, e falam que criança não curte, né? Eu acho que ela curtiu muito porque ela já anda, sabia? Porque eu fiquei pensando nisso. Como ela já anda, um pouco precoce, né? A Lua faz tudo. Fez um ano agora, faz tudo já. Aquela criança, sensacional. E ela curtiu muito, ela curtiu horrores. Eu acompanhei tudo, gente. Acompanhei tudo. Fiquei chocada. Chocada. Fiquei chocada. Fiquei chocada. Obrigado.